Fala galera, começando mais um vlog diário aqui no canal Diário de Azulino Hoje a gente inicia a nossa segunda semana de vlogs A gente começou já na semana passada, na segunda-feira com esses vlogs diários E eu tenho gostado bastante do conteúdo que a gente tem trazido aqui Tô criando gosto ainda pra gente criar mais conteúdo, trazer mais vídeos pra vocês E nessa primeira semana a gente chegou em 89 inscritos, se não me engano, aqui no nosso canal Esses números agora são os números iniciais A gente não tá fazendo divulgação nenhuma, a gente não tá investindo pesado nisso Estamos postando aqui e divulgando aqui e ali quando a gente consegue Mas vamos embora gente, eu tô trabalhando aqui porque é algo que eu gosto de fazer É algo que eu gosto de fazer, é trazer opinião, trazer informação aqui também A gente debater aí sobre o CSA E vamos lá Eu já falei sobre a classificação do CSA Agora a gente encara mais uma semana decisiva A gente joga amanhã contra a equipe do Remo E a gente joga também no final de semana, se não me engano, contra a equipe do Fortaleza Pela Copa do Nordeste O que é que eu tenho pra destacar nesse time aí do CSA Primeiro, a nossa defesa, que tá passando por momentos de dificuldade Pra mim já era o setor mais precário do time do CSA Com a saída do Fabrício, a gente ficou mais precário ainda E agora com a saída do Filemon a gente fica sem número de jogadores Então a chegada do Matheus Felipe vai ser importante E precisa chegar outro zagueiro Eu não sei se chega hoje e é regularizado hoje já pra ficar pronto pra o jogo de amanhã Mas eu acho que naturalmente a defesa do time do CSA vai ser Lucão e o Matheus Felipe Uma defesa que não foi tão exigida nesse jogo aí contra o Sampaio Mas que eu vi alguns pontos até positivos A defesa tava mais ligada, acelerando mais um pouco a saída de bola Não era aquele time engessado no toque de bola ali na defesa Lento, em câmera lenta ali Eu achei um pouco mais acelerada a saída de bola do CSA Com a chegada do Matheus Felipe Talvez ele seja um cara que se adapte melhor a esse esquema de saída de bola aí do Moza Vamos vendo esse jogo de amanhã contra o Remo Se o CSA consegue emplacar bem essa defesa Se os caras que chegaram... Esse cara, né? Principalmente Porque o outro que chegou foi o Patrick Brey Que é a reserva do Vitor Costa Então vamos torcer que ele não seja necessário aí nessa partida Porque senão seria o caso do Vitor Costa não aguentar jogar a partida inteira Então vamos torcer pra que o Vitor Costa consiga assumir esse papel, tá? No mais, a gente tem a volta do Giovani pra essa partida, o que é importante O Giovani faz muita falta ali naquele meio de campo O time do CSA deve contar aí com o time 100% Toda a equipe do CSA Exceto o Fabrício, que ainda tá se recuperando O Natson, talvez, não sei se ele vai estar recuperado Eu acho que não, né? Mas o time do CSA aí recupera o Giovani E aí vai poder armar o time do meio pra frente De maneira mais completa Isso tudo a gente vai falar no pré-jogo, né? Que eu vou postar no canal Espaço da Bola Hoje à noite, hoje mais tarde E amanhã, aqui no canal Diário de Azulino A gente fala mais especificamente desse jogo do CSA contra o Remo Mas falando... Vamos falar um pouco de sequência A gente tá em uma fase muito decisiva agora Vamos ter decisão contra o Remo na Copa do Brasil E contra o Fortaleza na Copa do Nordeste E vocês viram que eu falei aí De alguns setores que o CSA ainda está meio precário Falei da zaga A gente precisa de contratação para a zaga Eu acho que de lateral O time do CSA tem dois de cada lado Então ir atrás de lateral agora seria inchar esse elenco Só que se for para buscar alguém que venha para ser titular Eu acho que é válido Eu acho que vale a pena ir buscar Tem que esperar também, é claro, alguma oportunidade de mercado Que eu acho que hoje é difícil Mas o time do CSA eu acho que precisa reforçar as laterais Certo? Principalmente porque o Patrick Bray Ele chegou agora e tem muita desconfiança em cima dele Eu acho até que pode ser uma peça que a gente pode ter um pouco mais de calma O Vitor Costa é o titular E o Patrick Bray Quando entrar a gente vai avaliar ele Aí depois disso a gente vê a necessidade ou não De outro reforço, se for o caso Mas do lado direito Eu acho que o time do CSA tem alguma deficiência no departamento médico Por exemplo O Norberto se machuca bastante E o Cristóvão também Ele sentiu no jogo Foi contra o Contra quem foi? Foi contra o Ceará O Cristóvão saiu logo no começo do jogo Então A gente fica com um lado direito Que se machuca bastante Então talvez seja o caso de buscar alguém a mais Não era algo que a gente estava prevendo Sei lá, mas o time do CSA está sofrendo com o departamento médico ali pelo lado direito Então talvez seja o caso de ter outro reforço para compor também ali Outra situação também é do meio para frente A armação de jogadas O time do CSA, por exemplo Fica dependendo muito do Gabriel No meio de campo Só que o Gabriel quando ele joga como meia armador Ele não faz tão bons jogos assim Eu gosto mais quando ele joga meio que como um segundo volante Com liberdade de movimentação E o CSA fica carente de um meia Esse meia é o Natson Só que o Natson está machucado Ele se machuca bastante também E tem jogos que ele não joga bem Ele fica muito sumido Então eu acho que Nesses setores o CSA precisa ter Um olhar melhor para o mercado A zaga Porque já é um setor que a gente está passando por situações críticas De composição de elenco E também eu acho que o meio de campo O CSA precisa de algum organizador de jogo Alguém que chegue para ser o titular O camisa 10 ali O organizador do time Que consiga fazer bem a ligação entre o meio e o ataque Acho que a gente fica muito precário nesse setor E também observar a lateral direita Porque a gente sofre bastante ali com lesões É claro que não é agora Para fazer loucura no mercado E buscar algum jogador muito caro Algum jogador que esteja encostado Sei lá Eu acho que não é o correto a se fazer agora Certo? Mas o CSA precisa Eu acho que observar o mercado aí atentamente Quando aparecer alguma oportunidade de mercado Tem que ir buscar para se reforçar Eu acho assim Então gente Esse foi o vlog de hoje Agradeço aqui a presença de vocês E bicho Manda aqui nos comentários Alguma coisa que vocês Sugiram aí para o canal Alguma sugestão de conteúdo para a gente Algo que a gente pode melhorar Algo que pode ficar melhor aqui no canal Se você tiver alguma opinião Manda aí para a gente Eu estou sempre atento nos comentários Grande abraço galera Valeu aí Se inscreve aqui embaixo Porra Deixa o joinha também Viu? Grande abraço aí para vocês galera Valeu E até amanhã que tem mais vídeo aqui no canal